Obrigada, Beigusta, por estar aqui na palestra. E aí, caralhada! Uh! Ninguém gosta do Reginaldo, não faz isso. Olá! Olá, pessoal! Olá, internet! Primeiramente, eu queria saber quem aqui já assistiu a um vídeo do Galo Frito. Aê! Que coisa linda, hein? Ela não levantou a mão, ela não deve fazer a mínima... Ah, faz sim. É, sempre tem um gordinho que acha que Galo Frito é fast food e vem aqui pra ganhar sanduíche. Tem sanduíche e açaída, galera! É, então a gente vai se apresentar, né? Pra quem não conhece, eu sou o Cadori, Thiago Cadori. Eu sou o Medeiri. Medeiri John Lemos Ferreira Corobá, Fuckin Suriname. E a Patrícia dos Reis, mais conhecida como Peitos. E nós somos do Galo Frito, o segundo maior canal de vídeos do YouTube Brasil. Isso mesmo, galera! E nós estamos aqui pra contar um pouco mais da nossa história, como a gente chegou. Mentira, você vai dar aula de ginástica. É, verdade. Esse microfone aí vai dar aula de... É, isso é verdade, é ruim! Dois! Três! É, não. Mas então, galera, a gente vem contar um pouco a história de como a gente começou na internet. Um pouco de curiosidades, um pouco de merda pra vocês. Curiosidades e tal, vamos abrir pra pergunta. Depois, se vocês quiserem, a gente canta também uma música aí. E é isso aí. É, vamos dar ali. A gente vai sentar ou vai ficar em pé? Não sei. Eu tô agitado, vou ficar em pé. Eu tô sentada já. Ui! Ui! Então, pessoal, o Galo Frito começou em 2006 como um projeto de faculdade. Ele era pra ser um programa educativo pra TV da universidade. É educativo até hoje. Eu não sei como é que... Por que não foi aceito? É um programa tão educacional pra família brasileira. Pois é, não foi aceito pela faculdade, mas... Mesmo assim, a gente conseguiu enviar o programa pra uma... É, uma emissora de TV que se chamava Fiz TV. Faliu. Que faliu. Não sei por quê, não sei se foi por causa do nosso programa. Aí depois a gente foi pra MTV. E a MTV faliu. É que faliu também, né? Também. Voltou, mas faliu na... Quando a gente tava lá, faliu. Mas então, o negócio é que assim, a gente começou com um programa de TV, né? A gente começou com... Nesse canal Fiz TV. E a gente tinha um programa de 15 minutos. Depois a gente se babou. Não, me fui de toda pra abrir o copo de água. Ah, tá. Então, a gente começou... A gente começou com um programa de TV, fomos pro Fiz TV. Depois rolou... Como o Fiz TV era da Abril na época, a gente conseguiu também um contato pra ter um espaço dentro do Comédia MTV. Isso foi lá em 2007, cara. Essa história que a gente tá falando do Fiz TV aí, foi lá em 2007. Galo Freito começou lá. A gente só foi começar com o YouTube mesmo em 2010. É. Quando a gente realmente começou a ver o YouTube como um meio de investir e tal. Foi quando começou a rolar nossos primeiros virais. Que a gente começou o inverso, né? A gente começou na TV e foi pra internet. A gente não tá na TV hoje em dia. É. A gente não tá na TV. Não queremos TV a princípio. Falem por vocês, entendeu? A Pati fez parte agora de um programa... De sucesso. De sucesso no Multishow. Que acabou. Alguém já viu o Webico aqui? Obrigada às cinco pessoas que assistiram. É que o resto não tem TV a cabo. É. Mas... Como a gente começou na internet? A gente primeiro... A gente criou o canal do Galo Frito já em 2007 no YouTube. Porém, a gente só jogava o conteúdo do que a gente passava na TV. Nessa época o YouTube também nem dava dinheiro, né? É. Nessa época não dava dinheiro. O que a gente botava lá na real era pra poder divulgar o vídeo. Mostrar pras pessoas, né? Ah, olha o vídeo que a gente fez aqui também e tal. Pros amigos. Pra mãe. Pra mãe, pro tio, pra vó. Pra eles acharem que a gente era alguma coisa. Né? Ficar feliz. Isso. Mas o nosso tipo de conteúdo era muito diferente do que a gente faz hoje. A gente fazia umas esquetes gigantes. De sete, quinze minutos. E... Quando a gente começou a se focar pra internet, a gente mudou isso tudo. Teve piroca daí. É piroca girando. Teve piroca, antes não tinha, agora tem. A gente começou a procurar conteúdo assim, viral. É... O primeiro vídeo que viralizou foi um vídeo do Lula dançando Daft Punk. Eu não sei se alguém chegou a ver isso, faz muito tempo. Dance in Lula. Dance in Lula. Ele chegou a viralizar bastante. Saiu em... É... Jornal, revista. Vários programas de TV passaram e tal. Aí foi um extremo sucesso de trezentos mil views. Na época... Na época, trezentos mil views era ganho de cinquenta milhões. Vou pagar champanhe pra puta toda. Porra, trezentos mil views. É. Daí, a gente começou a... A ver que, poxa, tá dando um retorno. Agora a gente... O YouTube Permit, naquela época, tinha um puta processo escroto pra começar a ganhar dinheiro com o YouTube. E graças a esse hit que a gente teve, o YouTube... Ah, não, beleza. Agora vocês vão poder começar a monetizar vídeo. E a gente, poxa, legal. Tá dando dez dólares por mês. A gente pode focar nisso aí. E a gente começou a criar conteúdo exclusivo. Depois desse hitzinho médio que aconteceu com a gente... A gente fez a primeira paródia, né? A gente fez a nossa primeira paródia. Cisne Negão Radical. Uma paródia do cine, na época. E era uma putaria desgraçada. Ofensiva. E deu quantos views? Não lembro quantos views deu. Cinco milhões deu. Mas só que... Na época que a gente lançou, deu trezentos mil também. Já era muito. Era muito, na época. Trezentos mil views. Aí, então, chegou o Divisor de Águas. Que daí a gente começou a ser conhecido. Que daí a gente ganhou o VMB e os caralho. Que é o Justin Bieber. Que foi a paródia. Que a gente fez junto com o nosso querido Hélio Dela Penha. Do Cacete Planeta. Bem, só para explicar como aconteceu o negócio do Justin Bieber. A gente estava começando a investir nesse negócio de fazer música. Porque a gente viu que dava certo. Daí, com uns amigos meus de São Paulo, a gente resolveu criar uma paródia de um menino que estava começando a bombar na MTV. Que era o Justin Bieber. Que a gente... Na real, ele nem fazia sucesso ainda. Ele começou com aquela música Baby. Depois a gente... Pô, nossa, o guri parece um viadinho. Pá, vamos zoar que ele é um... Aí, eu pareço um viadinho. É. A Pathy nem trabalhava no Galo Frito nessa época. Não, eu era estagiária. Ela era estagiária. Eu tinha sido demitida. É. É que eu fui estagiária, aí faltou dinheiro, eu fui demitida. Você trabalhava onde quando foi demitida depois? Eu trabalhei numa produtora de vídeo, aí eu fui demitida do Galo. Não, não, não. Atendente de telemarketing. Não, mas foi depois. Foi depois. Eu entrei no Galo, estava na produtora, fui demitida dos dois, aí fiquei sem emprego. E fui durante sete meses atendente de telemarketing. Como é que tu atendia lá, Pathy? Olá, boa tarde. A sua internet não está funcionando, senhor? É, lamento. Vou verificar. É. Escuta aqui, escuta aqui, estou com fome. Ah, só mais um minutinho, senhor, por favor. Eu vou fazer xixi e já volto. E era basicamente isso. E é isso que eles fazem. Não estou menosprezando, eu adorei trabalhar lá, achava muito legal. Tanto que eu, de graça a Deus, quando eu pedi demissão, foi a melhor coisa que eu fiz. E aí, nessa época que o Galo Frito ganhava um pouquinho mais de dinheiro, e conseguia pagar menos que um salário mínimo, né, mas me pagava, pelo menos. E aí, foi que surgiu o convite de seu de Oximbiba. Quem te olhou para ela? Nossa, se a gente botar uma... Nossa. Peruca de menino nessa, nela? Nessa casa. Ela vai ficar igual, moleque. Igual um Just Biba. Igual. Até hoje tem gente que acha que eu sou um menino. Tanto que tem gente que acha que ela é um menino naquele vídeo, né? É, tem aqui uma giromba. Ah, mentira. Mas, então, a gente conseguiu esse contato do Hélio Della Penha porque ele estava querendo fazer um negócio no YouTube. Ele querendo fazer alguma coisa para a internet. Porque ele queria tirar um pouco essa fama de só fazer coisa para a TV. Ele queria buscar esse meio diferente e tal. Aí, graças ao Cid do Não Salva, a gente teve essa ponte de contato com ele. Aí, ele viu o nosso trabalho e ele falou, tá, vamos fazer isso aí e ver qual é. Isso tudo foi porque a gente meteu a cara e... Não, vamos tentar, vamos conseguir. Eu acho que a gente tem qualidade para fazer isso. Foi muito massa que a gente vendeu um rim para comprar passagem, para vir para o Rio de Janeiro gravar. Porque a gente é de Santa Catarina, Balneário Camburu, para quem não sabe, né? Tem alguém de lá que tem aí, tem uma galera ali. É, 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 é nós. Aí, nós chegamos aqui, assim, com as malas e tudo. A gente nunca tinha visto o Hélio Della Penha na vida. E chegamos, na casa dele, ele abriu, né, a porta. E aí... Saiu aquela fumaça. E aí, ae... Brincadeira, tá aqui. Não, é, beleza. Não, daí, pô, foi muito massa. O cara é humilde pra caramba, o cara é muito foda, assim, apadrinhou a gente de um jeito. E deu muito certo, tanto para a gente quanto para ele. O vídeo foi o vídeo mais visto de humor do YouTube brasileiro. E, porra, 40 e poucos milhões, sei lá, não. 30 e poucos. 30 e poucos milhões. 30 e poucos milhões. E, pô, rendeu para a gente o VMB. Rendeu, abriu portas para a gente para outras oportunidades. Eu trabalhei no Casseto Planeta por um ano. Tipo, foi muito legal isso. Mas, o importante foi que isso finalmente fez a gente realmente começar a ganhar dinheiro com o YouTube. E começar a investir e ver que isso é um mercado que realmente dá retorno. A gente, bem no começo, a gente não tinha publicidade. Digamos, ninguém anunciava no Galo Frito. Era um canal pequeno, a galera não conhecia ainda. É, não, não era nem por ser um canal pequeno. Era porque não olhavam o YouTube ainda com essa área de anunciar bem no começo. Ô, Paty, tu tá cansada? Pode sentar. Ah, tu já tá sentada? Ah, tá bom. Então, pode continuar. Aí, a gente... A galera tá só ouvindo a minha doce voz. É. Aí, a gente viu que o nosso objetivo era conseguir ganhar dinheiro só com as visualizações. Sem depender de anunciante, propaganda e tal. O que é muito legal porque, digamos assim, a gente pode fazer sempre o que bem quis. Falar o que a gente quer. Botar piroca girando. Botar piroca, botar mulher gostosa, bunda. Falar caralho, falar palavrão. E, mesmo assim, ganhar e receber por isso. Aqui a gente não tá ganhando nada. A gente não tá ganhando nada, a gente tá vindo aqui pelo amor. A gente tá falando palavrão de graça aqui. Mas, então, o que eu quero dizer, assim, pra vocês é que esse trabalho todo foi apenas no começo. Foi o YouTube que tava começando. Ninguém ainda olhava pro YouTube querendo anunciar. Hoje, tem anunciante que anuncia no Galo Feito direto. Tem em outros canais também. O pessoal começou a ver que o YouTube dava realmente dinheiro. Começou a investir. E por a gente tá desde o começo no YouTube, desde quando não ganhava dinheiro, eu acho que isso deu um pontapé inicial pra gente tá hoje como o segundo maior canal do Brasil. Por causa disso, sim, né? A gente tá com uma média de 15 a 20 milhões de acessos por mês. E tá muito bacana. De vez em quando aumenta, de vez em quando diminui. Mas é aquilo lá e entra anunciante. E a gente consegue se manter. Hoje a gente tá aumentando a nossa equipe. Sabe? Um beijo pra Maria aí, ó. Que veio junto com a gente. É. Uma coisa legal. A Maria agora, ela... É uma menina nova. Uma salva de palmas para a Maria, galera. É uma menina nova que a gente contratou, que ela vai cuidar basicamente do canal, de um canal novo que o Galo Frito vai fazer. Que é um... Ninguém sabe disso ainda. Só vocês vão saber. Aqui da Campus. É... A gente vai separar o programa da Pathy, que é o Pathy de Pariu, do Galo Frito. Vai virar um canal à parte. Aham. Isso não quer dizer que ela vai sair do Galo Frito, ou vai ser separada, não tem nada É, fui demitida. Tudo mentiras. Aham. Mas é... A gente vai fazer dois vídeos por semana lá. Vai mudar, vai ficar maior. Vamos tirar aquele boneco filho da puta lá, que tava no programa dela. Fora a Reginalda, hashtag. Isso aí, ó. O pessoal gostou, pessoal gostou. A galera gostou. O pessoal gostou. Tadinha dele. Eu gostava do Reginalda, pô. Eu também gostava dele. Por que será que você gostava? Eu gostava, cara. Ele era tão legal, ele interagia tão bem. Aí, a gente vai começar esse canal novo em fevereiro. Espero que vocês gostem. Já é fevereiro. Fevereiro, eu tô falando, vamos começar em fevereiro. Não disse o dia. É verdade. Vai começar em fevereiro. Nem vamos dizer. Quem quiser se inscrever, o canal já tá no ar. É youtube.com.br canal pqtp, de Pathy que te pariu. Faz sentido. Tá. E mais uma coisa que eu queria dizer, que a gente tava falando, como era a nossa estrutura, antigamente, tem um negócio legal, que a gente tinha um chroma, cara. Eu queria contar um chroma. Chroma é o fundo verde, pra quem não sabe. O fundo verde é onde a gente coloca em sério o cenário. A gente grava só no fundo verde em sério o cenário. Hoje a gente tem um estúdio com iluminação e o caramba. Antes a gente tinha um paninho verde velho, zoado, surrado. Nos negócio de cano de PVC, que no meio da gravação, aquilo ali, não sei o que que era um espírito, aquilo ali era possuído pelo capeta, explodia aquilo ali. Pá! E desmontava. Tinha que montar umas 10 vezes por gravação aquela merda. A gente, por exemplo... Não tinha luz, dependia da luz do sol pra gravar. A gente foi gravar com o Hélio de la Penha, com esse pano escroto. Com esse pano escroto. Ou seja, a gente pegou um cenário de 15 reais, que é um pano verde escroto, penduramos com um durex ali na casa do Hélio, na casa do Hélio de la Penha, sem luz, com a luz do sol, a gente filmou um vídeo que teve 30 e poucos milhões de visualizações. Então, o que a gente quer dizer? Hoje a gente tá com mais estrutura, a gente tá fazendo as coisas melhorarem, pra gente poder produzir mais e produzir com mais qualidade. Porém, vocês que não sei se alguém aqui tá querendo investir, ou já tá investindo, já tá nessa onda do YouTube, não fica pensando que vocês precisam realmente de uma caralhada toda. Claro que quanto mais qualidade, melhor. Mas o importante é ter a criatividade pra poder bombar, pra poder se destacar dentre os outros. Não adianta fazer a mesma coisa, nem copiar os outros. Isso é foda. Mas, quanto mais original, quanto mais diferente você for, sempre você vai chamar mais atenção, sempre você vai crescer mais rápido. Eu tenho um outro canal do YouTube, por exemplo, que eu comecei faz um ano, que é o 5 Alguma Coisa. Alguém aqui já conhece esse canal? O porra legal. O peixe aquático não vê, porque ele é um vagabundo. Mas então, o peixe aquático... Eu sou o cara que faz as dublagens. É a voz, né? Olá, internet! É aquela coisa assim. E esse canal começou faz um ano, já tá com mais de um milhão de inscritos. Um milhão, cento e poucos mil inscritos em menos de um ano. Claro que teve a ajuda do Galo Frito pra divulgação e tal. Mas o que foi o diferente dele? Não tinha nenhum canal de animação ainda dessa maneira. Contando cinco coisas sobre alguma coisa. Lista, lista e tal. Então, é... Porque já existiam canais de animação, como o Rebosteio, o Carri Moída, o Mundo Canibal. Mas nenhum fazia esse estilo. Por que a gente se destacou e cresceu rápido? Porque a gente viu que fazer uma coisa diferente ia dar muito certo. O 5 Alguma Coisa também é um ótimo exemplo de um canal que faz publicidade. Porque tem mais publicidade do que vídeo normal ali. Ultimamente o pessoal tá até ficando puto com a gente. Mas a gente tá tentando botar mais vídeo lá pra vocês não ficarem bravos com a gente, com tanta publicidade no canal. Mas é um exemplo de que YouTube hoje tá dando muito certo. E foi um investimento baixo. Porque a animação é só o cara desenhando. Tem um microfone pra voz e ajeitar o som é no computador mesmo normal. Então, custo quase zero e o retorno é totalmente 100%. Então, se vocês querem começar um canal do YouTube hoje, já estão com o seu canal, estão pensando como eu vou fazer pra conseguir mais visualização, manter mais meu público, crescer. Isso é uma coisa legal. É ver uma coisa diferente. Tentar fazer uma coisa que ninguém faz. Claro, é difícil. Não é fácil. Senão todo mundo fazia. Não, vamos fazer um canal de gameplay, né? Aí tá ali o Venom do lado da palestra. Não, pode até... Até um canal de gameplay pode ser diferente. Claro. Até várias coisas. Mas é um conselho que eu quero dar pra vocês, né? Ser original, ser diferente, assim, né? Vocês querem falar mais... Não, tô legal. Acho que vamos abrir pra pergunta aí da galera. Vamos fazer uma... Tô feliz aqui. É. Fazer perguntas aí. Tô derretendo com esse local. Vamos passar, tem que passar o microfone. Vamos começar aqui. Vai lá. Não sei se vem alguém da Campus ou... Não, não. Não, não. Sei lá, cheguei. Vai lá, Cadore. Pô, preguiça, cara. Faz nada da vida aí. Ah, já sentei. Tô caçada de cair pé. Dali da frente. Tô caçada. Vai cair. É... Eu quero fazer um pedido pra vocês, na verdade. Ah, é. Pedido não rola. É que é o seguinte. Acompanho vocês, mais ou menos, uns cinco anos. Sim. E aí... Não, calma. E aí... Quando eu tava no primeiro ano do ensino médio... Hoje eu tô no segundo ano de faculdade. Tava no primeiro ano do ensino médio. Tinha um vídeo, cara. Que era, tipo... O vídeo que era a nossa piada interna diária. Todo dia a gente chegava e comentava desse vídeo. Só que vocês tiraram do ar o vídeo. Ai, ai, ai. Tipo, ficou durante um ano e meio... A gente comentando todo dia do vídeo. Menino peteca. Que é o vídeo do menino peteca. Caraca, acertei. Acabei de falar e acertei. Eu não sei se alguém aqui conhece. Era a época nonsense de vocês. Era a época magra do Cadore, né? Era a época que a gente era no programa de TV. Era tão... Ah, é? Era tão nonsense, assim, que, tipo, um cara, ele ia morar na rua porque... Era viciado em teta de nega. É. Era desse nível. E a gente gostava muito do vídeo, cara. Vocês tiraram o ar o ar. Não pode mais falar teta de nega. É Maria Mole de Chocolate. É, Maria Mole. E aí... Quero pedir pra vocês colocarem no ar, sei lá, de algum outro canal. A gente faz um remake do menino peteca. É legal. Ó, uma boa ideia. Vamos fazer um remake só porque tu falou, cara. Porque a gente tem um carinho por esse vídeo. Cadore vai ter que perder aquela barriga que ela não existia. Cadore usou uma leginha pra gravar esse vídeo. Vamos explicar. É porque quando a gente era programa de TV, a gente... A gente... Os integrantes do Galo Frito não eram somente eu, Cadore e Paty. É, eu não existia nessa época. A Paty nem existia nessa época. Era... Eu fiz cenografia nesse vídeo. Era eu, o Cadore e mais duas pessoas. Essas duas pessoas, eventualmente, com o passar do tempo, foram vendo outras coisas pra fazer. Foram seguindo outros rumos e tal. E não estão mais no Galo Frito. Não quiseram continuar no projeto. Não estão entre nós. Não estão mais entre nós. Mas é, eles quiseram realmente sair e tal. Então, hoje a gente tá onde a gente tá. Até foi bom que eles saíram. Eu tô aqui. A gente conseguiu focar mais no trabalho. Porque antes era... Cada um morava em uma cidade diferente. Era muito longe. É... Era complicado no começo. Aí, por causa que ele está... Digamos, um deles estava nesse vídeo do Menino Peteca. A gente resolveu tirar do ar. Porque... Justamente o mendigo viciado em Tentanega. Era o mendigo viciado em Tentanega. Aí, a gente tirou do ar. Mais alguma pergunta, galera? É, mas é isso aí. Ó, eu vou andar até lá agora. Vai, vai, Pato. Com licença. Obrigada. Corre, Pato. Esse rapaz aqui tava lá na batalha de submarina. É... Eu queria saber, assim... Mais no micro. O Galo Frito, é desde 2006. Eu queria uma perspectiva de vocês daqui a 10 anos. O que vocês pensam? Como é que vai estar o canal? O mundo, né, cara? Conquistar o mundo. É, eu penso estar realmente... Simplesmente... Crescer até lá. Bem, sinceramente, a gente... Os rumos do Galo Frito pra agora. O que a gente vai fazer? Esse ano no Galo Frito, a gente vai focar mais em música. O canal do Galo Frito. Uma outra esquetezinha, mais viral. Mas a gente vai focar mais em música. Música própria e paródia. A gente vai fazer mais isso porque foi o que a gente viu que funciona mais pra gente. É o que dá mais retorno. É o que o pessoal mais gosta. É o... Digamos assim, o nosso carro-chefe do canal. Então, ah, vamos investir mais nisso. Uma música própria que a gente fez, dois anos atrás, que é o do... Nunca diga que a sua mulher engordou. Tem quase 10 milhões de visualizações. Uma música própria, original nossa. Então, a gente viu, nossa, vamos começar a investir mais nisso. E em vez de ficar fazendo só paródia. Porque a gente pode sair um pouco do online e ir um pouco pro offline. No caso, começar a fazer show pro pessoal. Começar... É porque isso... É, digamos assim, fazer um... Digamos, um show de teatro onde tem música e umas esquetes loucas nossas. Tipo, a gente tá vendo essas possibilidades pros próximos anos. Pra agora, pros próximos anos. E um detalhe interessante é que nenhum de nós três fizemos curso de teatro ou qualquer coisa do tipo. A gente foi na carona mesmo. A gente é ruim mesmo. A gente é... É, foda-se. Eu acho que... A gente passa vergonha. Eu acho que é isso que é mais legal. Então, o que a gente espera mesmo é... Nos próximos dez anos, pelo menos, além de sempre focar no Galo Frito e criar coisas novas. Como a gente criou o Galo Frito, criou o canal do Pati que te Pariu agora. Quem sabe criar até outro canal, outros canais mais pra frente. Ele vai durar dez anos? Não sei, tomara. Caraca. Tomara, eu preciso pagar minhas contas. Preciso comprar o meu segundo iate esse ano. Eu preciso colocar silicone na bunda, vamos lá. A gente quer mesmo é focar em música, fazer shows e sair um pouco só do online e ficar também no offline, interagindo com as pessoas em shows e etc. É isso que a gente quer. É legal ter esse contato. A gente gosta. Apesar de que a gente não participa tanto de evento, mas eu acho legal vir a galera perguntar, porque tem gente que tem muita dúvida e quer saber como a gente surgiu, o que a gente faz, se dá dinheiro, se não dá. Eu acho que esse contato que a gente tem com o público é interessante. Porque às vezes as pessoas acham... Teve gente no evento que chegou e falou pra mim assim, ó, achei que você não existia. Eu falei assim, ó, era um holograma pra pessoa? Não sei. E as pessoas acham que a gente não existe. E eu acho que isso é legal. Só fazendo um parênteses assim, sabe? Acabem cortando rapidinho. A gente tem quase... Para. Quer nada. A gente tem quase 5 milhões de inscritos no nosso canal. É um número gigante. Mas não é por causa que a gente tem 5 milhões que todo o nosso vídeo tem 5 milhões de visualizações. Todo mundo percebe. Se vocês têm canal no YouTube, vocês sabem que não é o número exato de inscritos que vê os seus vídeos. Infelizmente. Nossos vídeos... Nossos vídeos... A gente tem vídeo que não dá 1 milhão, por exemplo. A gente tem vídeo que dá 500 mil. A gente tem vídeo que dá 1 milhão só e para ali. Tem vídeo que dá 10 milhões. E a gente só tem 5. Então, isso é uma coisa que varia muito. Isso porque ou o vídeo não deu certo. Ou a gente usou um thumb que chamou mais atenção. E esse negócio do vídeo não dá certo, cara. Não tem como saber se o vídeo vai dar certo ou... Vai ou não vai dar certo. Tem vídeo que a gente coloca, cara. Essa parada está... A gente passa 10 dias editando a parada. Meu, isso aqui vai ficar... Vai bombar. Está muito massa. Está muito foda. Está do caralho. Isso aqui vai bombar. Põe lá 200 mil. Aí tem vídeo muito despretensioso que a gente coloca até o último vídeo agora. Que é como contar para o seu pai que você é gay. É um vídeo que a gente achou que não ia dar nada e um dia deu 1 milhão. Está ligado? A Thamb ajudou, eu acho. Tem a minha bunduzinha sexy lá na Thamb, né? Mais alguma pergunta, gente? Boa tarde. Boa tarde. Recentemente a gente viu o problema com o Fê Castanhari, né? Vocês já tiveram algum problema com essas paródias? Olha, já tivemos. Assim, tivemos alguns tipos de problemas com paródias. Um tipo que a gente teve, que foi quando a gente fez uma paródia do Michel Teló. Ai, se eu te pego. A gente fez o If I Catch you, que era tipo do Pokémon, sabe? If I Catch you. Oh, Pokémon, If I Catch you. Alguém chegou a ver esse vídeo? Deu tempo. Deu tempo de vocês verem. É que ele não existe mais. Ele foi removido em menos de uma semana, assim. Ele deu 1 milhão rápido e a gravadora tirou fora. A gente ficou com um strike no canal por 6 meses. E isso é ruim porque o canal começou a ter uma dificuldade para monetizar os vídeos e tal. É que você perde algumas funções quando você leva o strike. É que naquela época a gente não pertencia a nenhuma network também. Mas depois a gente conseguiu conversar com a gravadora e resolver isso e tiraram o strike. Tem uma coisa que muita gente pergunta também é se a gente já levou processo, né? Quase. Das empresas. Quase. A gente leva mais, na verdade, ameaça de morte e... Não, não, não. Meninas. Eu, recentemente, tive que depor na delegacia por causa do vídeo do Papa Renunciou. Alguém viu o vídeo do Papa Renunciou? Alguém é católico aqui que ela começa uma parada polêmica. Nós temos um controle escondido aqui? Não, né? Que bom. Mas então, esse vídeo deu problema porque a gente falou de um dos tabus da internet que é a religião. Religião, se tu falar de... é como o futebol, é como, tipo assim, nunca ninguém ganha, fica naquele bate-bola e o pessoal é chato e não tem como conversar. Tudo eles querem processar, matar, jogar na pedra, jogar na... é foda. Então, eu tive que... eu tive que depor na delegacia porque é uma igreja de Minas Gerais. Mandou uma... uma cartinha lá pra mim. Como é que o cara fica assistindo YouTube, né? O padre tá lá de bom assistindo YouTube. Não é ver processo nem nada, mas... Amém, amém, amém. Amém, senhor. Graças a Deus. Rezei. Sai desse corpo. Mais alguma pergunta? É, não, calma, calma, calma. Não, não vou? Ah, é, você não explicou nada. Ah, não falei, não falei nada ainda, calma. E outro problema de fazer paródia é justamente assim, não tem como saber se a paródia vai ser monetizada ou não. Porque é o seguinte, pelas leis brasileiras, pra quem, em caso, quer fazer paródia também, quer começar a fazer... Isso é um problema novo, né? É um problema... não, é um problema que sempre existiu. Não, mas... tá, vai. Conta. É um problema que sempre existiu. Mas pra quem tava em network... É um network que não tinha e agora voltou a ter esse problema. Isso. É... porque... Pelas leis brasileiras é permitido fazer paródia. O negócio... é... ser monetizado, que é um problema. Então, as gravadoras... As gravadoras ficam querendo pegar essa monetização pra elas e tal. Mesmo sendo paródia. É... entrando numa... a gente tava numa network, a gente tá numa network chamada fullscreen, que liberava esse acesso pra gente. Aí a gente podia fazer... é... as paródias sem problema nenhum e... e ser monetizado por isso. Hoje em dia, o YouTube entrou com uma nova... lei. Lá dentro. Que... as networks não protegem mais... os canais dos robozinhos do YouTube. Ou seja, as gravadoras... pegaram várias paródias nossas e a gente parou de monetizar. E isso foi ruim pra caramba, porque a gente perdeu dinheiro. Mas... conversando com a minha network, eles conseguiram monetizar pelo menos 50% do vídeo. Porque a parte visual é nossa. Então eles conseguiram entrar com acordo e monetizar isso aí. Ou seja, esses são os problemas de fazer paródia hoje em dia. A grana que tu tem, em vez de fazer um vídeo 100% autoral teu, não vai ser a mesma. Então isso é... é um problema. Processo foi um problema por causa de... do... do Papa. Ninguém gostou. E a gente também teve problema... Ah, com a do Roberto Carlos também tiraram. Isso, eu ia comentar agora isso. É verdade, é verdade. A gente nunca teve problema com paródia de música americana, nem nada. Tipo, o Justin Bieber nunca veio processar a gente, nem a gravadora dele. Mas é... a gente fez esse Mala Sou Eu, e aí a gravadora da Som Livre, que é a do Roberto Carlos, eles vieram e encheram o saco. Tiraram o nosso vídeo do ar e tal. E aí depois de muita conversa, o vídeo voltou também. Não teve conversa nenhuma. Não foi nesse? Não, não teve conversa nenhuma. Ah, foi só com o... Eu só simplesmente mandei um e-mail lá dizendo... Não, volte por favor a paródia. Duas semanas depois voltou. Nem a gente xingando o cine de gay, eles nunca incomodaram. Não, não. Nem Pelanza nunca incomodou, cara. Nem Luan Santana nunca incomodou. É verdade. E olha que a gente amou ele de gay. Eles são mais gente boas. É, eles entendem o que é uma paródia. Mais uma pergunta? Olha só isso. Ali, ó, tem um rapaz aqui do lado. Aquela menina levantou duas vezes já, coitada. O problema é dela. Coitada. É, eu queria saber como que é o convívio de vocês no processo de produção, discussões e vocês juntos, o que que sai? A gente briga direto. Não é fácil, não. Não é tudo mais de rosa. A gente só tem, mas a gente tá aqui sorrindo. A gente nem se vê. Tem vezes que a gente tá tão brigado que a gente grava o vídeo, um no chroma, aí depois o outro grava no chroma pra não assim se ver de perto. Ai, que pecado. Aí nego abre agora o meu Instagram. Se tem uma cena que a gente tá assim, na verdade é tudo chroma. Aí te botou assim. A gente grava aqui e depois... Não, mas a gente se entende muito bem, a gente tem uma cabeça que pensa igual. Mais ou menos, mais ou menos. A gente... A gente se entende bem, isso é verdade. A gente se entende bem, tem uma cabeça que se entende, assim... A gente atora, né? A gente finge bem. E não fala em cima da minha... De mim! Tá vendo? A gente não se ama. Meu Deus! Mas então, a gente se entende bem. E... É isso. A gente se encontra todo dia, né? Porque a gente faz o roteiro, a gente que edita, a gente que grava, a gente faz toda porra toda, o cafezinho. Aí, então a gente se vê todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Não, era pra ser de manhã e a tarde, mas de manhã dá muita vontade de dormir, daí a gente só se vê a tarde, né? Agora não, agora o Medeiro tem acordado oito e meia da manhã e oito e meia da manhã ele já está no trabalho. Aí ele fode pra nossa vida. Oito e meia da manhã, cedo, fazendo vídeo do YouTube. Vendo, fazendo roteiro, porque eu adoro ficar de calcinha dançando na minha cabeça. Eu perdi uma calcinha. Isso me preocupa. Ah, mas a gente se gosta mesmo, o pior é que é verdade. Tanto que eu e o Medeiro, geralmente a gente ainda se vê final de semana e sai junto. A gente tem um... A gente é uma amizade fora do trabalho também. Acho que isso é que é mais legal. O Cadore é meio chato, eu acho. Eu sou antissocial. Cadore é. Mas mesmo assim a gente convive bem. A gente está junto há quantos anos já? Esse ano faz sete anos ou faz seis anos esse ano? Esse ano o Galo Frito? Faz as contas, 2006 pra 2014 dá. Ah, não sei, cara. Dá muitos anos e eu não aguento mais olhar pra cara de vocês. Vamos pra próxima pergunta. A menina que levou a mão. A menina, a menina. Coitada. Como é o seu nome, menina? Meu nome é Camila. Tá com sol. Eu gostaria de saber como vocês fazem pra manter a criatividade sempre e como foi o processo pra fazer o vídeo do Tô Sem Sinal da Team. Legal. Tô Sem Sinal da Team foi um vídeo bem bacana. Vou responder antes da criatividade. Bem, de vez em quando a gente não tem ideia mesmo. A gente fica olhando um pra cara do outro e fala Tchau, até amanhã. A Maria surgiu. A Maria surgiu pra quebrar um pouco isso. É. Ela ajuda às vezes bastante. Mas, tipo assim, a gente não... Às vezes a ideia não vem. A gente tem que criar, por exemplo, a diferença de um canal como o Galo Frito. O Galo Frito não é um canal que é um vlog, ou é uma série, ou é gameplay. Tipo, a gente tem sempre que pensar numa coisa diferente pra contar pra vocês que a gente nunca tenha feito antes. Então, é um negócio muito difícil. A paródia, por exemplo... Tem muita paródia que às vezes, pô... Uma música que ficou... Que na hora, por exemplo, lançou a música... A que foi a do Psy. Não, a música do Psy. Do Gentleman. A do Gentleman, por exemplo. A gente, quando ele lançou a Gentleman, vamos fazer a paródia do Gentleman, vamos. A gente ficou duas semanas tentando pensar na porra do refrão, na porra de uma ideia pra paródia do Gentleman. Semana passada, eu e o Medeire, a gente tava esperando o Cadore chegar, a gente teve a ideia. Oito meses depois. Aí já não valia a pena pra gente, porque a gente não gosta de fazer música muito antiga. Aplausos a gente queria fazer. A gente nunca conseguiu fazer da Lady Gaga. E uma galera pede da Lady Gaga. E a gente ficou. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Não veio ideia. Não veio. É que às vezes não vem. Amor de Chocolate. Nossa. Essa música, a gente chegou a gravar a batida. Escrevemos duas letras. Chegou umas duas vezes pra gravar. Tá uma merda. Tá uma merda. Não vamos fazer. Não vamos fazer. Não vamos botar. Tem vídeo que a gente, depois de gravado, a gente fala, tá uma merda e não vai pro ar. E olha o que vocês veem, uns que vocês devem achar que é uma merda. Então, ó. Esse é o que a gente achou super legal. Então, isso que a gente achou legal. Pra ver. Mas o vídeo do Tô Sem Sinal da Team. Tô Sem Sinal da Team foi justamente isso. A gente tava olhando a música da Rihanna, Diamonds. Aí a gente, puta que pariu. Como que a gente vai fazer paródia dessa coisa? Aí nós somos usuários Teams e não sei quem falou, porra, tô sem sinal da Team. Aí eu olhei pro meu celular na hora, bem na hora do refrão. Tô Sem Sinal da Team. Aí eles deram risada. Aí eu falei, porra, tá aí? Aí a gente fez o seu processo. Tá aí? Tô Sem Sinal da Team? Toca aí um pouquinho, vai, a Maria. Solta o som, DJ. Solta o som. Esse foi o vídeo mais visto do YouTube 2013. É. Glória a Deus. Mas acho que todo mundo já escutou essa porra. Deixa eu... Tô Sem Sinal da Team. É só um pouquinho, só pra... Tô Sem Sinal da Team. O Wi-Fi do vizinho tem senha, eu me fudi. Na verdade essa voz sou eu cantando e é modificada digitalmente, nosso produtor, Giba. Pode baixar, pode baixar. A voz desse vídeo é uma amiga nossa, Julian Gonçalves. Ela canta pra caralho. Heavy metal. Ela canta heavy metal. Ela canta heavy metal. Só. Mas ela tem essa voz maravilhosa. E ela já cantou várias paródias nossas. Cantou essa, cantou essa mina é uma vaca. Ninguém ia achar que era minha voz aquilo. Eu cantei piroquinha. Aí nego sabe a diferença da minha voz. É. Mas a gente ficou com medo. Quando a gente fez essa paródias, eu lembro que a gente conversou bastante com medo de levar um processo. Porque era uma empresa grande e vai que eles processam a gente. Praça a Deus do nada. E teve a maior sorte do mundo. Quando a gente upou o vídeo, a TIM em São Paulo tinha caído. Caiu a antena. E aí um usuário TIM tava com sinal. Foi Deus. Foi tipo assim, encheu o som. Meia hora depois, em São Paulo não tinha sinal. Explodiu a torre. Explodiu a torre e o vídeo bombou. Aí a gente ficou feliz pra caramba. E não deu problema. E não deu problema. E ficamos felizes para sempre. Alguma outra pergunta? Outra pergunta? Qual que é a relação de vocês com outros canais do YouTube? É amigável? É competitiva? Tem... Tem incômodos? Tipo... A minha é sexual. A minha relação com outros canais do YouTube é sexual. Para isso. Paty namora o Felipe Castanhari, né? Lindo! A gente é bem amigo de quase todo mundo. Tirou! Quase todo mundo, não mentir? Quase todo mundo. Quase todo mundo. A gente tem um contato bacana com todo mundo. É, não. Na verdade é porque a gente é... A maioria dos canais são de São Paulo e Rio. E a gente é lá do caralho de Santa Catarina. Então é mais difícil a gente sair direto e ter uma amizade com os caras, né? A gente, quando se encontra em evento, é aquela coisa. É falsidade e tal. É, por exemplo. A gente vai manter a falsidade hoje pra beber com eles ali e tal. Depois a gente tá falando com todo mundo. Pecado. Aí vai botar fotinho no Instagram pra ganhar os seguidores do cara. É. Entendeu? Aí vai dar um arroba no Twitter. Na verdade, assim... Na verdade, a comunidade do YouTube é uma comunidade bem... Bem amiga. Bem... Se vocês seguiram a gente ultimamente no Twitter, é bem amiga. Tem, tem, tem umas bicagens, assim, né? Tem um... Sutil, sutil. 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 Ah, nem todo mundo ama todo mundo, né, galera? Pera lá. Rola treta, rola, rola. Como qualquer coisa. Tem problema com qualquer outra pessoa. Se você é dono de uma empresa, ah, eu sou dona da Nike, eu tenho problema com Adidas. Pronto. É a mesma coisa. Não que os caras não vão ser amigos. Todo mundo é. Não sei, eu não tenho problema. Concorrência, assim, a concorrência no YouTube é uma coisa que eu acho bem... Eu acho que não existe. Porque a pessoa, graças à internet, a internet possibilita isso. Que a gente possa ver o vídeo de um, depois possa ver o vídeo de outro. É uma coisa mágica. É uma coisa mágica. É uma coisa mágica. A gente está, digamos assim, estamos todos no mesmo canal. Então é idiota ficar brigando por causa de... Home de YouTube. Home de YouTube. Ou, ah, você fez um vídeo, você está fazendo um vídeo que eu... Você plagiou o mesmo título que o meu. Tipo, o cara... Até porque cada um tem uma forma de... Ou ele faz o mesmo tipo de vídeo que eu e ele é meu concorrente. Não é mesmo, o cara pode ver os dois, sabe? Cada um tem seu estilo de filmagem, cada um tem sua linguagem, cada um tem a sua forma de expressar. Tem mais gente, por exemplo, o não famoso é um cara que faz paródia. Ele é um cara que faz paródia muito bem, por sinal. Bem esforçado, ele faz tudo sozinho. O canal dele é pequeno, ele faz tudo sozinho. Ele é um cara massa, quem não conhece aí, fica aí a propaganda do não famoso. Depois ele paga a gente. Eu vou botar batata. Ele fez a The Gentleman, assistam lá. Ele fez. Vou botar tomate. Tá legal. Tá vendo? A gente consome. Não, pera aí, Cadori. Deixa eu falar. Então, tipo assim, ó. Desculpa. Ele faz paródia. Não é porque a gente faz paródia que, ah, o cara faz paródia e ele não pode fazer porque é patenteado o nosso. Não, porque o trabalho do cara é legal. Ele faz a mesma coisa, que ele faz paródia, mas ele tem o ponto de vista dele e a gente tem o nosso. Enquanto ele planta tomate, a gente bota piroca. É basicamente isso. Mas dá pra todo mundo conseguir assistir. Eu acho que essa história de rivalidade na internet é coisa de gente que tem 12 anos. Beijinho no ombro pro Recalque. É nóis. Próxima pergunta. Diz aí, véi. Medeiro, onde você conseguiu aprender... Fala, fala no microfone. Eu não tô ouvindo. Medeiro, onde você conseguiu aprender a editar? E você pretende algum dia dar workshop de edição, alguma coisa assim? Então, eu aprendi a editar sozinho. Vendo tutorial da internet com a Dori também, né? Não, eu aprendi contigo, cara. É verdade. Tu me ensinou, mas agora sou bem melhor. Tá. Aí, assim, né? Edição mesmo, não tem muito mistério. Tu procura nos tutoriais na internet, assim, e tu consegue... O negócio é ter o feeling. Saber aonde tu tem que cortar, por quê, e por que que aquele corte combina com esse e tal. Efeitos que a gente geralmente usa muito no galo frito. Por exemplo, teve uma música agora que a gente fez no... Arrotinho pra dentro, desculpa. Aquele vídeo do... É comer uma feijoada hoje no almoço, tá foda. Sedentário versus maromba. Sedentário versus maromba. Que daí o Cadore malhou bastante, né? Ficou musculoso no vídeo. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas no vídeo ele tá com um baita corpão de fisiculturista foda. É que não deu pra interpretar um marombado. Não sei por que, não deu, não rolou. Nesse vídeo a gente usou o quê? A gente filmou a cabeça do Cadore e a gente filmou o corpo de um fisiculturista. E a gente depois juntou tudo isso na edição. Ou seja, isso foi feito no After Effects. A gente também faz os fundos, porque tem vários lugares que a gente não tá usando o fundo de verdade. A retrospectiva. É, da retrospectiva que a gente tá com o cabeção. Então, tipo, essas coisas assim de edição são mais complicadas. Exigem um pouco mais de talento da pessoa, o trabalho, o esforço. Mas tudo é fácil. A Maria, que é a nossa nova editora também, tá começando agora. E ela também já tá mandando bem. Foi um workshopzinho nosso ali, ensinando mais ou menos como é que os cortes. E ela já tá começando a editar os próximos Páticos de Parios. Eu não consegui. Eu fui a única que aprendi e não consegui, cara. O workshop de edição, eu acho uma coisa interessante. Mas acho que teria que rolar uma proposta de alguém que tá organizando com a gente. A gente, com certeza, faria. Acho interessante. Aí, ó, fica a dica. Campus Party. De fazer um workshop. Para o que vem, workshop, Galo Frito de edição, ao vivo. 50 mil reais. 20 horas. Por pessoa. Um minuto, 10 minutos. Alguém mais. Ali, ó. Ah, essa já foi. Aqui, ó. Eu queria saber de vocês se tem algum vídeo que seja, assim, um xodózinho de vocês. Algum vídeo que vocês gostaram muito. E que amor é esse tão grande por pirocas? Eu tenho meus motivos. Justamente aí, um dos meus vídeos favoritos é um que tem piroca. Que é o Tô de Pau Duro. A paródia que a gente fez do Dança com o Duro. É uma paródia que a gente tá numa lancha cheia de gostosa e champanhe. Não vai ser o vídeo favorito. É, um dos favoritos. Não é o meu favorito. Eu tô com 10 quilos a mais. A paródia é o favorito. Se vocês repararem no vídeo... Tem duas partes num biquíni só. Se vocês repararem no vídeo, a Pathy é a única que tá usando maiô. Porque ela não... Mas eu vi comentário. Olha a Pathy lá. É. Lá. Bem, eu gosto muito desse. Eu gosto muito desse vídeo aí, porque foi na época do carnaval. Dois anos atrás, eu acho, né? Dois carnavais atrás. E, cara, bombou, assim, na cidade e tal. E, meu, carro de som, tocava direto. Essa música foi muito divertida. Ver isso, assim, na rua, acontecendo a parada, assim. Foi muito legal. E, recentemente, um desses mais novos, eu acho que o vídeo que eu mais... Desses mais novos agora foi o vídeo da Retrospectiva 2013. Não sei se vocês chegaram a ver, mas foi um vídeo que é uma música... Música que a gente criou falando de vários acontecimentos de 2013. Nossa, ficou muito legal o vídeo, assim, sabe? Música, visualmente, com as animações que a gente fez. Aquele virou um dos meus xodozinhos também. E o Toro de Pau Duro, Pelas Gostosas. Mais uma pergunta, pessoal? Ali, ó. Vai lá, Cadore, vai. Ah, vai aí. Cadore ali, pelo amor de Deus. Oi, meu nome é Larissa. Eu queria saber como surgiu a ideia de criar o vídeo da paródia do Breaking Bad. E se vocês gostam de mais alguma série pra fazer novos vídeos, assim. Ah, sim. O Breaking Bad é que a gente é fã da série. A gente... Esse foi um vídeo que a gente achou que ia estourar, que ficou muito massa. A gente achou que ia estourar e não deu muito certo, por exemplo. Esse é um vídeo que não deu certo, mas a gente gostou muito. Não deu certo naquela, já. Não deu certo. Deu certo, só que a gente... A gente esperava que fosse bem mais. A ideia veio porque a música da Britney é Work Bitch. E o que o Jesse Pinkman mais fala? Bitch. Aí a ideia veio muito fácil, assim, né? Aí a gente pensou... Ah, mas a gente vamos... Será que eu vou raspar a cabeça? A gente vamos. A gente vamos. A gente vamos. Será que eu vou raspar a cabeça? Deixar a barba? Fazer o... Walter White. Mr. White ou... Ou vamos fazer tudo com imagem da série? Daí a gente resolveu usar com imagem da série. A gente fizemos só com... A gente fizemos só a paz da dança. Que é tema de dancinha e tal. A gente já fez... Quando a gente era programa de TV, uma... Uma sátira de Lost. A gente fez, cara. A gente chamava Perdidos. Bem original. É. Que é... Era uns quatro cariocas que bebiam todas no carnaval. E eles acordavam numa ilha deserta sem saber o que tá acontecendo. Um deles acordava pelado e caía de cara na cabeça do outro. Do outro? Na cabeça do Cadore. Aí o Cadore viu... O saco de um amigo nosso. Viu o saco de um amigo nosso. Só que a gente não fez mais e também tirou do ar todos os episódios que tinha. Por causa daquele problema que a gente teve da galera que saiu e tal. E a gente não fez mais porque era assim. Eles gravaram uma vez, um cara saiu. Aí eles regravaram, o outro cara saiu. Aí a gente pensou, se regravar de novo, alguma coisa pode acontecer. Daí foi uma maldição e nunca mais a gente fez. E era uma mó cagada pra chegar. A gente gravava numa praia deserta. Tinha que passar numa trilha com os equipamentos. Era... É, macaco pulando. As coisas loucas. Mas a gente... A gente tem planos pra fazer uma série dentro do Galo Frito, que é uma novela. É uma novela com todos os clichês possíveis de novela. Com... Com... Porque novela é sucesso, né? É, beijo gay vai ter que rolar. Vai ter beijo gay e tudo. Mas já teve beijo gay no Galo. Já teve beijo gay no Galo. Vai ter de novo. Já beijou uma menina na... Ah, já beijou o Cadore também. Eu também já beijou. Já beijou o Cadore também. Já... Eita aí. É... Aí está. É... Graça da história. É triste. Vocês vão acabar chorando. É porque a gente fazia publicidade. Galo é o mascote de publicidade. Aí Galo Frito com frango frito. Pronto. Acabou a resposta. É que era pra ser um programa... Era pra ser um programa de... Publicidade e propaganda da faculdade. Na faculdade, mas ele falou no começo. Aí... A gente tinha que... Ah, vamos fazer então com alguma coisa com o mascote. Que era Galo. O que a gente tem de criatividade... Pra criar as paródias, não tem pra criar o nome. Essa foi a verdade. Da origem do Galo Frito... Só um parênteses aí. A origem do Galo Frito... É por... Foi... Eu e o Guilherme Angeli. Guilherme Angeli... É um amigo meu que infelizmente faleceu já... De um acidente de moto. Antes dele começar a gravar o primeiro programa do Galo Frito. Foi a gente que decidiu tudo. Mas o bom é que a mãe dele acompanha a gente, né? Coitado, velho. Coitado, velho. Vocês são persistentes quando vocês resolvem fazer um vídeo? Ou já teve algum que pra vocês foi muito constrangedor? Ou muito pesado e no meio vocês desistiram? Teve, teve. A Pathy, por exemplo, tem o famosíssimo da aposta, né? Que ninguém sabia se ia sair... Obrigada por relembrar isso. Alguém tira o microfone dele, por favor. Obrigada. Constrangedor tem que perguntar pro Cadore. O Cadore é o que mais fica pelado no grupo. É, ele tem o corpo mais bonito, né? Tem. É, tipo, o constrangedor... Eu só me fodo, eu só me fodo nessa merda. Constrangedor é ver o Cadore medir gravando o Cadore pelado, balançando o saco, você só ouvindo o saco dele batendo na outra sala, assim. Pra mim não foi constrangedor. Mas... Teve um vídeo que não foi pro ar, que era... a gente sacaneava com a TechPix. Sabe aquele ditado? Sabe aquele ditado? Peraí, vamos falar de coisa boa. Vamos falar de TechPix. Era uma esquete, aonde o... Não, não, é porque era muito pesado. Ah, é. Não, era pesado. Era pesado pra caramba. Eu tava muito triste, porque eu tinha câncer. Ele tava começando... Câncer no reto. Câncer no cu. Câncer de cu. Eu tenho câncer de cu. Ele falava sério, chorando. Aí chegava o cara, caía no cara da TechPix. Aí o cara da TechPix caía no teto. Caía no teto. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de TechPix. Era horrível. Era ruim também. Mas ia dar certo, todo mundo riu, cara. É verdade, devia ter feito, devia ter feito o vídeo. Todo mundo acha engraçado câncer no cu. Próxima pergunta. Brincadeira aí, quem já teve, eu tenho alguma coisa assim. Quem já teve câncer de cu? Ou não teve, desculpa. É que, na verdade, essa ideia, só fazendo uma aspas, essa ideia foi... Porque a gente foi... No dia que a gente vai gravar com ela, eu não tenho. Não, 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 não. Não falta, não falta, não faz história. É a pergunta, a pergunta, por favor. Vai, vai. É que uma pessoa famosa tinha câncer de cu e eu ri na cara dele e foi constrangedor. Aí, cadê a menina? É, pra você a pergunta. Tá, mas pode fazer o microfone. Tá bom. Você vai continuar fazendo o Pátio que Pariu bêbada? É, não, né? Era bem legal, eu achava muito legal. O último Pátio que Pariu... Eu achava muito legal, a hora que eu chegava e no outro dia quando eu acordava. O meio termo ali, não sei se era legal. Tem fotos, tem fotos minha sendo carregada de carrinho de supermercado pelo Cadore, porque eu não conseguia andar. Essas fotos eram legais, eu achava legal. O último Pátio que Pariu que a gente fez, bêbada... Se vocês viram, eu tive que terminar o programa, porque ela não... Eu desmaiei, eu caí da cadeira. Ela desmaiou ali, não teve jeito, não dava pra terminar. Daí a gente cancelou, porque ficou muito... Foi ficando pesado o passar do tempo. Aí a gente, porra, mas vamos fazer o programa... Aí eu bebi umas 10 cervejas e terminei. Eu tava bêbado mesmo. Não pareceu? Nossa, eu tava bêbado mesmo. Tava, tava. Eu estava fingindo em todos. Mas aí, por causa disso, a gente resolveu não fazer mais. Mais bêbada. Mas... É, porque a gente pensou, ah, será que vamos fazer sem ela beber mesmo? Era porque, assim, era porque, assim, a gente gravava o Pátio que te Pariu na minha casa, o bêbada. Aí a Pátio morava em Itajaí, na época. Na cidade do lado, ninguém conhece, ninguém sabe onde fica Itajaí. Itajaí é uma cidade... Cordeiros, é nóis. Vinte minutos depois de Balneário, que é onde eu moro, ela morava lá. E o Cadore tinha que levar ela em casa. Aí tem o Cadore com essa força toda. E ela não andava, ela era arrastada. Ela era arrastada. E sei... Eu não tô brincando, tá ligado? É sério, é sério, é sério. É triste, é triste, na verdade. Então era foda, então... Mas, claro... A gente insistiu. Hoje, hoje, a Pátio... A gente cogitou fazer lá em casa, agora. O Castanhari fica com a pucha. E daí quem se ferra é o Castanhari. Aí ele que se vira. A gente cogitou a hipótese de ela gravar atuando, fingindo que tá bêbada e tal. Não é tão autêntico. Não ia ter a graça que tinha, então deixa lá a lenda, um Pátio bêbada, um Pátio que te pariu. É, um dia talvez, quem sabe. Mas o Pátio que te pariu vai continuar tendo uns programas especiais, assim. Isso é bem legal. Ah, é bêbada não. Mais alguma pergunta? Ô, de novo, só aquele cara tem capacidade de fazer pergunta, galera. Já perguntou. Ah, deixa eu... Ah, lá, 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 lá. Lá, ó, o jovem da bandana. Vai lá. Ah, da bandana, vai lá, Cadore. É o chiclete com banana, aquele cara. Separaram, né? Quem? Chiclete com banana. Chiclete com banana, separou? É, o cara, chiclete com banana, saiu, né? Ele se aposentou. Caralho. Porra, foda. Tô. Pessoal, chocado. Pessoal, eu sou bastante fã do canal de vocês. Que bom, obrigada. Uma coisa que ficou meio no ar, assim, é que vocês tinham a ideia de colocar a série da Pátio que pariu dentro de um estúdio. Pelo menos foi cogitado isso num vídeo. E depois acabou sumindo essa ideia e acabou aparecendo um bonequinho lá que... É, legal, legal, legal. Um certo... Eu gosto do Reginaldo, cara. Olha, uma coisa assim, isso é uma... Chegou atrasado, que a gente já falou isso. A gente já falou que vai ter um cenário, já falou que o Reginaldo vai morrer. Pátio que pariu, assim, ó, resumindo. Resumindo, o Pátio que pariu vai ter cenário, vai ter um canal próprio, vai ter dois vídeos por semana, não vai ter mais Reginaldo. Entendeu? É, o Reginaldo caiu. Gente, por que tanto ódio do Reginaldo? Vai ter mais um programa com o Reginaldo. É, mais longo. Vocês vão saber o que vai acontecer com ele. Aí, acabou. Eu vou achar outra coisa, vou botar um cachorro lá. O canal novo, que vai ser o canal só para o Pátio que pariu, é youtube.com. barra canal pqtp. Se inscreve lá. Vai ser a mesma merda que é no Galo Frito. Então, se preparem, né, que não vai ser... Ah, 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 revolucionário. Vai ter quadros novos da Pátio, vai ser bem legal. Porque só é o trabalho, né? Ai, que trabalho. Mais alguém, por favor. Mais um. Encarece a... Vai, 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 pelo amor de Deus. Tá acabando já o tempo? Ô, Pátio. Oi. Seu programa era muito mais legal na primeira temporada, quando você pegava pesado mesmo nas brincadeiras. Você ficava bêbada, você falava merda, e depois, no segundo temporada, você começou a pegar mais leve. Que viado dava o cu, é, quando eu era assim. Por causa das crianças. Mas, no novo canal, como vai ser? Vai ser... A mesma coisa. A mesma coisa mesmo? Vai ser mais pesado. Vai ser mais pesado. Não, é porque assim, também a gente fala... Não, não, eu não peguei leve por causa das crianças. Foda-se as crianças, elas, né? O problema é dos pais delas, que deixam elas assistirem a internet. Não, mas a gente... É, 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 tem piroca, vai ter cu, vai ter tudo. Ah, porra. Chuva de piroca. Você tá... É, não, vai ser a mesma coisa, a mesma coisa. É, eu dei uma maneirada, porque eu queria que o Reginaldo falasse palavrão no meu lugar, pra eu parecer uma pessoa legal. Mas, não adiantou nada, eu vou continuar sendo escrota. Tá, tranquilo, as pessoas gostam. O programa vai ter muita coisa diferente, assim. Ele vai... Muita. Vai ter uns quadros novos, bem legais, que vai valer a pena ver. Vai. Vai. Vai, muito valer a pena. Ele vai ser o primeiro que vai comentar lixo. Lixo. Mais alguém... Comentário de YouTube é foda. First. Só uma coisa... Ali, ela. Só uma... Enquanto ele vai entregar o microfone pra ela. Cara, comentário de YouTube é foda. Tu vê 10 elogios, beleza. Um xingamento. Pate gorda. Tu já quer ficar em posição fetal na cama. Ah, mamãe. Odeio meu vídeo. É foda. Mas não fiquem pra baixo com isso, com o vídeo de vocês. Isso é normal. Eu fico muito triste quando me chamam de gorda. Nossa, como a Pate engordou. Nossa, que cabelo horrível. Tem momento que é realmente difícil. Mas o que dói mais é quando as pessoas te veem pessoalmente e falam... Nossa, eu achei que você era mais alta. Isso dói. Dói. Ninguém fala isso pra ela depois, tá? Por favor, cara. Já tô há cinco dias aqui ouvindo isso. E o Pate Ataque? Mais perto. E o Pate Ataque? E como surgiu a ideia do Pate Que Te Pariu? Então, Pate Que Te Pariu... Se você assistiu o primeiro episódio de Pate Que Te Pariu, a gente conta... Foi um presente. Ele foi um presente, na verdade. Ah, aquela história... O Pate Que Te Pariu surgiu numa época que vlog tava estourando muito. E não tinha nenhum vlog de menina ainda na época. Daí a gente pensou... Ah, vamos fazer um vlog de uma menina que fica falando putaria... Porque isso aí vai dar certo. Original demais. Aí no final, ela sempre conta uma história dos ex-namorados dela. A gente tinha essa ideia da Pate interpretar... Depois acabou a ideia, pra fazer a história, acabou... Acabou a ideia porque a gente quis começar a criar outras coisas. Como foi o quadro do Pate Ataque. E... Ah, outra coisa. As historinhas vão voltar no canal novo, tá? Essas historinhas... Namorada, pate, pate, pate... Ah, não vai ser só de namorado dessa vez. É, não vai ser só de namorado, mas vai ter... Porque eu posto uma foto no meu Instagram com a Estanhari... Ah, e essa sua namorada número... Três milhões e pouco. Super criativo. Vai ter... Pate Ataque, de novo. Mas o Pate Ataque é óbvio, né? Que é do Arte Ataque, pra quem não conhece. Ah, ah... É, tudo igual. Porque a gente achava que era legal essa ideia. Que, na verdade, a gente queria zoar o apresentador. Porque ele fala muito engraçado. E eu assistia e uma vez eu falei pra eles, era legal. E, ah, trolar as pessoas era uma coisa legal. Ah, daí vamos fazer. Deu. E vai ter um dos quadros novos do Pate que te pariu novo, vai ser o Pate Ensina. Que eu nem vou dizer muito o que tem nesse quadro, mas ela vai ensinar português pra galera. Porque as perguntas... Um, dois S's dói no coração, né? É. Mais uma pergunta... Ali. Ah, vai lá, vai lá. Eu vou lá, fala assim, fala aqui, fala aqui. Aí o cara já te dá um beijinho. É. Ai, medeiro, ele tá com... Boa tarde. Eu queria te perguntar se você considera isso. O programa do Magalzão Show como um plágio do seu. Boa pergunta. Quero que o Show Show veja isso. Não, sabe por quê? Porque eu liguei pro Magalzão Show pra xingar o programa dele de plágio. Aí depois ele foi no meu Facebook e me mandou um vídeo da Maísa atendendo o telefone. Aí ele falou, nossa, como você é original. É que teve um programa do Pathy que te pariu que a Pathy atendia a ligação das pessoas, né? Foi bem legal esse programa. Alguém aqui ligou ou não? Obrigada pela consideração e sinceridade. Não, não, não considera um plágio. Eu acho até legal, assim. É legal, todo mundo faz isso, então foda-se. Aí, beijo Magalzão. A gente... A gente... Eu tinha visto na TV esse negócio da Campus Party, a primeira vez que eu tô aqui. E eu achei que era uma galera bem mais louca, assim, né? Zoada. Na TV, parece que todo mundo... Você acha que nerd é louco, Cadore? Parece um grê, né? Internet! A gente tinha preparado aqui, tipo... O Cadore ia ficar de fio dental aqui, pra ver quem dançava melhor, pra ganhar camiseta. Mas, pô, o pessoal é tudo sério aqui. Deixa quieto com o good punk. Quem tem mais de 30 anos que tá sentado aqui? Tá vendo? Olha só. Vamos fazer eles nessa funk aqui na mesa. Faz alguma pergunta, galera? Alguém mais, caridosamente? Não? Não, não é isso, né? Não, mais um minho, mais um minho. Vai lá. Eu não sei como é que tá o nosso tempo ali, produção. Deve tá sobrando. Tem quanto tempo? Tá sobrando, meia hora. É, você começou a falar das histórias dos seus ex-namorados, dos primeiros vídeos. E eu queria saber se... Como é que era? Se era verídico alguns, ou a maioria se inventava? Virou fala que eu te escuto aqui, né? Se tem algum que é verídico, eu queria que você falasse qual que é que você já namorou. Alguns foram histórias de amigos nossos. É, isso que eu ia falar. O Cago ou Não Cago, por exemplo, que é um dos partes mais visto e que a galera mais gosta, coincidentemente aquela história é verdade, é de um amigo de um amigo nosso. Isso é verdade, é de um amigo de um amigo nosso. E aconteceu com a pessoa isso. E é isso que é o mais legal. A gente conseguiu reproduzir, a galera achava que era verdade e era verdade mesmo. Só que não foi a namorada, foi o cara. O cara realmente caiu o olho em pouca cueca, jogou pela janela, caiu no espetinho do padrasto. E ele comeu. Não, mas foi. Ele jogou pela janela e caiu na churrasqueira da menina. Caiu na churrasqueira. É, mas algumas eram baseadas em histórias que a gente já tinha ouvido de alguém. O Pathy 2, que a história que a Pathy estava escondida debaixo da cama. Foi verdade. Que o pessoal, aí veio os pais que começaram a fazer sexo em cima da cama, isso é verdade também. A história de uma ex-namorada minha que aconteceu com ela. Engraçado. A história do brigadeiro e sexo foi verdade também, não foi? A do brigadeiro e sexo foi, né? Foi verdade também. Só que não foi com o brigadeiro, foi em outra. Tá inventando. Isso aí foi verdade, não foi? Acho que foi, foi sim. A do macaco não foi verdade, é óbvio, né? Será? É isso aí, galera. É deu? É isso aí? A gente vai fazer... Tá sobrando meia hora ainda. Bom, a galera já me prepararam agora pra cantar, é coisa errada, mas acho que deixa quieto. Vocês acessem lá, né? Acessem o nosso site. Quando a gente tiver o show, pronto, né? Aí... Ah, então, pessoal... Cada vez que você quer dançar, né? Só um... Um recadinho aí pra quem tá fazendo YouTube, querendo aumentar seu canal... Fale conosco! Não! Fale conosco, não. Cara, é só criem seu conteúdo com mais criatividade possível, original. Tentem ter a cara de vocês mesmo, não... Não peguem conteúdo de terceiros. Não fazer mais do mesmo. Não façam mais do mesmo. Criem suas... Suas coisas... Mesmo sendo, até como a Paty falou antes, gameplay... Ah, tá. Achei que era conteúdo de terceiro. Gameplay, o cara consegue ser gameplay original. Fazendo alguma coisa de diferente dentro. Então... É, sou eu aqui entrando agora aqui nessa sala, e aí eu vou atirar nos caras aqui. Nossa, que legal esse jogo. É, mas dá pra ser original. Dá. Uma brincadeira aí. E uma dica pro vídeo bombar, é só colocar... Gatos, bebês e peitos. É verdade. Então valeu, galera. É isso aí. Obrigado. Obrigado a todo mundo. Obrigado pela participação de vocês. Valeu, Capsparty. É, nós...